É muito importante nós começarmos a tributar o rendimento em paraísos fiscais. No início desse ano, o presidente Lula aumentou o valor do salário mínimo e valores reais, e também aumentou a faixa de isenção do imposto de renda para 2.640, algo que não acontecia desde 2015, beneficiando assim mais do que 38 milhões de brasileiros. E para compensar isso, propôs exatamente que 0,04% dos brasileiros, muito pouca gente que tem milhões de reais no exterior, às vezes mais de um bilhão de reais no exterior, cada um, que essas pessoas passem a pagar o imposto de renda. E isso não é aumento da carga tributária, porque você que está me ouvindo, o trabalhador, paga até 27 mil por cento quando recebe o seu salário. E quando sobra o dinheirinho e coloca o dinheiro em uma aplicação financeira, você já paga aqui no Brasil o imposto de renda começando em 15%, é o chamado come-cotas, mesmo que você não resgate esse investimento. O que nós estamos propondo é que essas pessoas que têm tendas de milhões, bilhões de reais no exterior, comecem a pagar o imposto de renda como você. Ah, mas se começarmos a cobrar, essas pessoas vão tirar o dinheiro, vão se mudar de país. Não é verdade, por quê? Primeiro que o dinheiro já está fora do país. E segundo, se essa pessoa quiser mudar de domicílio, ela vai pagar mais imposto de renda. Porque é só o Brasil que não cobra imposto de renda, que rendimento em paraíso fiscal. Se ela se mudar aqui para os nossos vizinhos na América Latina, vai pagar, a Argentina, a Chile já cobra mais que 30% de renda em paraíso fiscal. Se for para a Europa, mais que 30%, 35% também de tributação lá. Nos Estados Unidos, mais que 40% de tributação sobre rendimento em paraíso. Só nós aqui no Brasil que não tributamos imposto. Então, para que nós continuemos avançando, reduzindo a carga tributária dos mais pobres da classe média, é necessário que os milionários, os bilionários, comecem a pagar imposto de renda. É por isso que eu peço o apoio para essa medida que está no Congresso Nacional, para que a gente tenha efetivamente justiça fiscal e justiça social. Muito obrigado.